Queridos amigos, queridos irmãos, eu estou aqui para trazer uma mensagem de amor para vocês. Ora, nós estamos na cidade de Goiatuba, uma cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Estado de Goiás, aqui meus amigos, é onde se encontra a paz. Mas, vocês não imaginam o que é que nós da equipe TV Web Frutal estamos sentindo ao vir aqui visitar juntamente com o nosso querido doutor Dirceu Abdala. As pessoas que falaram conosco e que vão falar conosco, a gente percebe que traz o brilho do amor no olhar. Você vai ver o depoimento de uma senhora que disse que já estava pensando em suicídio. Trabalha aqui. Você vai ver o depoimento de uma outra senhora e ela vai falar do carinho que tem aqui. Você vai ouvir também o nosso querido doutor Dirceu Abdala. Quem é Dirceu Abdala? Até ontem as pessoas da imprensa não o conheciam. Hoje, eu, com as graças do Criador, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu conheci este anjo do amor. Doutor Dirceu é o cidadão que acabou de receber, lá atrás, na época que ele tinha muito amor, muito carinho, e tem ainda, mas na época em que ele encontrava com o nosso querido Chico Médio do Amor, ele recebeu as fórmulas. E ele vai trazer para a gente muitas informações. Então, fique ligado com o nosso programa. Queridos amigos, queridos irmãos, eu estou aqui para trazer uma mensagem de amor para vocês. Agora, nós estamos na cidade de Goiatuba, uma cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Estado de Goiás. Aqui, meus amigos, é onde se encontra a paz. Vocês não imaginam o que é que nós, da equipe TV Web Frutal, estamos sentindo ao vir aqui visitar, juntamente com o nosso querido doutor Dirceu Abdala. As pessoas que falaram conosco e que vão falar conosco, a gente percebe que traz o brilho do amor no olhar. Você vai ver o depoimento de uma senhora que disse que já estava pensando em suicídio. Trabalha aqui. Você vai ver o depoimento de uma outra senhora e ela vai falar do carinho que tem aqui. Você vai ouvir também o nosso querido doutor Dirceu Abdala. Quem é Dirceu Abdala? Até ontem, as pessoas da imprensa não o conheciam. Hoje, eu, com as graças do Criador, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu conheci este anjo do amor. Doutor Dirceu é o cidadão que acabou de receber, lá atrás, na época que ele tinha muito amor, muito carinho, e tem ainda, Mas na época em que ele encontrava com o nosso querido Chico Médio do Amor, ele recebeu as fórmulas. E ele vai trazer pra gente muitas informações. Então, fique ligado com o nosso programa. Que aqui, você vai ficar sabendo coisas incríveis com curas, fórmulas, que foi dito por Chico Xavier. Com um detalhe, ninguém da imprensa divulgou isso. Este local que nós estamos mostrando foi com exclusividade pra TV Frutal. É aí que eu quero agradecer ao doutor Dirceu Abdala e ao nosso querido irmão Médio do Amor, Francisco Cândido Xavier. Porque nós não fazemos nada sem a ordem do Pai Celestial e sem as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a matéria. Meus queridos amigos, nós atendemos diversas vezes por semana e, antes de tudo, a gente tem que falar pras pessoas que a indústria alimentícia que está trazendo todas as doenças, a par da ausência de exercício e o estresse. Então, nós mostramos, por exemplo, esse suco de uva, não tem nada aqui. Primeiro lugar, ao triturar a fruta pra fazer o suco, a vitamina volatiza. As fibras são destruídas e depois o que sobra aqui dentro é frutose e produtos químicos. É um grande veneno pra humanidade. Sem dúvida nenhuma o que está provado hoje é que a frutose talvez seja pior do que açúcar. É o que é produzido aqui. O leite. Nós sabemos que a vaca, o único leite bom que nós temos hoje na terra é da vaca Zebu, que dá 4, 5 litros. Cruzou com o boi holandês, deu girolanda pra dar. A vaca campeã mundial deu 110 litros de leite. São 110 litros de veneno. Porque aqui nós temos um produto que fora da caixinha, com os conservantes terríveis que tem aqui dentro, o leite dura um dia só. Como é que ele está aqui marcado pra três meses? É porque tem produtos químicos com fartura. Ao ferver a água, o leite, em alta temperatura e depois resfriar, tudo que tem de valor nutricional foi embora. Aí agora eles acrescentam todos os produtos químicos prejudiciais altamente ao organismo. Não é um produto aconselhado. Se você quiser tomar leite, dá um jeito de arrumar uma vaca Zebu a pasto, sem ração, sem nada. E aí sim você pode tomar. Esse aqui, toda pessoa que usa esse sal refinado, depois dos 40 anos de idade, já é hipertenso e não tem cura. Porque aqui não é sal, é um cloreto. E esse cloreto não é bom. É preciso que a gente substitua isso aqui pelo sal de churrasco. Ele tem muitos minerais, o sal de churrasco. A farinha de trigo hoje totalmente condenada. Aquele trigo primitivo da época de Nosso Senhor e 50 anos pra trás, antes da indústria alimentícia, a farinha era maravilhosa. O pão feito no Brasil pela minha avó durava 5, 6 dias e se abria estava fresco. Aqui hoje ela está geneticamente modificada. Além de ter o glúten, tem tudo o que é necessário pra transformar a pessoa em diabética e todo o problema cardíaco das artérias entupidas. Esse aqui a gente não pode nem falar sobre ele. Terrível. A planta aqui, esse é um óleo de soja. A planta é triturada e o óleo é extraído através de ácidos. E depois disso aí, ela é hidrogenada. Ou seja, no nosso organismo, ela entope as artérias. Complica nosso sistema cardiovascular. Não deve ser utilizado. O que você usa no lugar? Eu aconselho a usar a banha de porco. Pelo DNA da minha família, pro lado materno, o caçula desencarnou o mês passado com 87 anos. Uma tia com 102, outra com 96, a minha mãe com 90. Aí você vai ver que a banha de porco está provada. Agora é preciso ir atrás dessa banha. Porque o porco que é estabulado, confinado, com ração, aí você não vai ter uma coisa boa dele, não. Você vai ter antibiótico, vai ter tudo. O porco tem que ser solto no mangueirão, como era antigamente. Se você quer, vai atrás da banha de porco. Vai na fazenda. Contrata com aquela mulher que está com o porco solto. Ela vai extrair a banha e tudo. Você vai ter um produto maravilhoso. Esse aqui, sem dúvida alguma, é um grande veneno. O açúcar refinado. A gente não sabe por que o açúcar chegou na terra. Porque, a bem da verdade, até 300 anos atrás não existia açúcar. A Índia, que era um grande produtor de açúcar. E o açúcar chegou a valer mais do que o ouro. Até que foi expandido em grande quantidade. Mas é um terrível veneno. Ele provoca, traz todas as doenças, diabetes, câncer e tudo. É preciso não usá-lo mais. Principalmente refinado, assim. Esses três aqui são anti-alimentos. Todos eles têm acima de 30% de açúcar. Já acabei de falar do veneno. A Coca-Cola aqui são 200 ml. Para limpar o estrago que ela vai fazer no seu organismo, você precisa, no mínimo, de 20 copos de água alcalina. Perfeita. Se não... Agora, o uso constante disso aqui, pode preparar com todas as doenças certificadas. Essa é a indústria química em foco. Coitadinhas das crianças. Joga isso aqui em um litro de água e tem um suco de quê? Suco de nada. Terrível isso aqui. O pão, além de ter a farinha, além de ter o sódio provocado pelo sol, ainda tem produto químico. Olha aqui. Então, você está... Mas como fazer? Olha. Você pode trabalhar, substituir isso aqui, por quê? Pelo polvilho, fazendo pão de queijo, biscoito de queijo. Que é uma delícia. Ou então, a broa de fubá. Agora, aqui é a soma de todos esses venenos que estão aqui dentro. Todos eles. Essas bolachinhas que é vendido por aí afora. A soma disso tudo está aqui. 97 a 98% das pessoas moram em casas que têm terreno. Eu aconselharia botar uma tela no meio do quintal, no fundo do quintal, criar galinha. E na frente da tela, cinco canteiros. Alface, rúcula gigantesca. Espinafre, que é riquíssima em folato. O nosso organismo precisa do folato. E a couve, que é o terceiro alimento da face da terra. Primeiro está lá no fundo com a galinha, que é o ovo caipira. O segundo está na frente, que é a couve. Alface, aí você tem as verduras. E eu gostaria, assim, de dizer que, se possível, aguasse com a água de cisterna. Porque a água, que é usada pelas companhias e empresas que abastecem as nossas cidades, tem flúor e, além disso, o cloro, são substâncias nocivas para o nosso organismo. Eu preferia que fosse aguado com a água de cisterna e matéria orgânica de animal. Não da galinha. Aquela matéria ali não é boa. A galinha, que você vai na narração dos grandes produtores de frango, aquela sese da galinha não é aconselhável. Porque dá muito nematóide. O bom mesmo é o esterco de curral. De gado não estabulado, a indústria alimentícia tem sido, desculpa a expressão, a verdadeira desgraça da humanidade. Nós estamos aqui em frente, uma planta que ela é produzida na África, é o tribulus terrestris. Essa planta energética tem muitos recursos. Praticamente é infindável o número de recursos que ela tem. Mas o mais importante é uma das plantas que tem o maior teor de testosterona. Então, para a libido do homem, para as suas funções sexuais, para as suas funções reprodutivas, muitas das vezes o homem não tem condição, porque a quantidade de esperma é pouco, nós damos esse produto aqui, ele faz seu chazinho em casa e aí ele vai ver que o resultado é fabuloso. Nós estamos diante da tanchagem. A tanchagem tem um fato curioso, um fazendeiro tinha um boi depauperado, ele deixou-o num cercadinho para que ele ia morrer, que não tinha mais solução. Pôs um pouco de sal lá e água e tudo, e tinha grande quantidade dessa planta lá. Passados uns 15 dias ele voltou lá, o boi estava uma maravilha de saudável. Essa planta, sem dúvida alguma, ela passa para mais de 50 enfermidades. Todas que você pode pensar, e nessa planta ela é campeã de tudo. É uma maravilha, é um presente de Deus para nós a tanchagem. Todas as doenças autoimunes, doenças inflamatórias, artrite, artrose, tudo, tudo, pode tomá-la sem... Inclusive pode comê-la como salada, é um santuário de Deus na Terra. Aqui nós temos a curcuma, essa curcuma veio da Índia, ela tem um princípio ativo chamado curcumina. Sem dúvida nenhuma é o maior antirradical da face da Terra, não tem nenhuma planta que chegue aos pés dela. Mas para liberar o seu princípio ativo que é a curcumina, é necessidade de usar a capiscaína, que é encontrada na pimenta calabresa, ou então na pimenta do reino. Mas muitas pessoas são alérgicas à pimenta do reino. Eu usaria então a pimenta malagueta, ou até a calabresa, em uma proporção de 10% e 90% dela. E nós estamos diante da mais perfeita planta antirradical na face da Terra, para todas as doenças. E aqui nós estamos com a família delas todas. Aqui está com gengibre, que é da família dela. Gengibre, lá atrás está a azedoária. Na Índia, essas plantas, 45 centímetros. Aqui ela chega até a 2 metros de altura, porque ainda vai crescer mais. Então nós estamos aqui, isso tudo é curido. Ela sozinha vai mostrar o dia de ser curida. O dia de secar tudo, deitar tudo, o chão virar palha amarela. Aí é que corre. Fora disso, não tem nada nela que ainda está em produção dos fitoterápicos dela. Nós estamos aqui, filmando agora a cavalinha. Com a bênção de Deus na Terra. É difícil você perguntar assim, para que essa planta serve? A gente responde assim, para tudo. Fins, fígado, ansiedade, depressão, artrose, artrite, doenças auto-imunas. Tudo que você pode imaginar na sua vida até lá. Essa aí é a verdadeira cavalinha. Presente de Deus para nós todos. Nós temos um período chuvoso, onde há abundância de folhas e material para a gente colher. Nós temos diversas reservas, muitas reservas nas fazendas. E aí a gente colhe nesse período chuvoso. Elas são lavadas em alta pressão. Depois vão para as estufas desidratadas. E aqui são armazenadas. E depois a gente distribui essas ervas para as pessoas fazerem seus chazinhos em casa. Aqui são todas as plantas liberadas pela Anvisa. São 53 plantas medicinais liberadas pela Anvisa. Aí as pessoas vêm e a gente vai entregando para fazer seus chazinhos em casa. O resultado é maravilhoso, porque a gente trabalha com muita responsabilidade. Tanto é que isso aqui é uma extensão das universidades federais de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás, do Hospital das Clínicas e do Hospital de Doenças Tropicais. Eles vêm aqui para ver essas plantas. Muitas pessoas até da Índia já vieram aqui, porque nós temos todas as plantas liberadas pela Anvisa. Tudo aqui é muito perfeito, higiênico e tudo. A gente tem uma responsabilidade muito grande na condução de ervas, para que ninguém possa ser assim intoxicado ou qualquer outra coisa. Em 37 anos até agora não temos uma notícia de nenhum fato que possa ter prejudicado alguém. Dona Iracir, é um prazer enorme falar com a senhora. Muito obrigado por nos atender com tanto carinho aqui. Prazer todo meu. Fala pra mim, quantos anos a senhora tem? 66. Eu fiquei sabendo uma história aí, se ela vai me confirmar se é verdade ou não, que a senhora tinha, era hipertenso, tinha mal de paxo, tinha um monte de coisa e parece seguro. Conta essa história pra mim. Eu tinha malho de tudo. Eu pensava, eu deitava e pensava que não acordava, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, né? Aí fui melhorando, a cada passo fui melhorando um pouquinho, né? Foi ontem mesmo, eu tava conversando com um amigo meu, ele tava ruim da coluna e eu precisava de operar da coluna também, né? Precisava de operar. E aí, inclusive o meu amigo que ia operar quase junto comigo, ele ficou na cadeira de onda. E eu não fui pra operação por causa que o dinheiro não dava, né? Não dava, mas isso foi a providência divina, não foi? A senhora é espírita? A gente tenta, né? A gente tenta, mas a gente peca demais. Nós somos muito pecadores, não é? Muito pecadores. Mas a senhora me falou aí uma coisa interessante, coluna. Ou então, fala todas as doenças que a senhora tinha olhando pra aquela câmera lá pra falar pros nossos telespectadores, vamos lá. Pois é, era a coluna. Diabete, eu era imperdente, né? E era assim... Tiroide. Tiroide. Eu fiquei tão... Teve um tempo que eu fiquei assim, tão assim, fora de si que eu tava querendo... Só pensava em suicidar. Meu Deus. Só suicida. A senhora trabalhou aqui quantos anos? Eu peguei 10 sessões aqui na enfermaria. Acabou a vontade de morrer. Acabou. Tudo, né? Agora... Então aqui, se eu sair daqui... Eu não tenho coragem de sair daqui. Não, né? Não. Não tenho coragem de sair daqui. Eu penso, se eu sair daqui, aí minha vida acabou. Como é que é viver aqui, minha irmã? É bom demais. É? Não. Eu entrei numa sala... É uma maravilha. Tem um perfume estranho, gostoso, da vontade de deitar e dormir. Tem. É? Tem. Tem perfume, tem música. Aqui, de sábado, aqui, você sente tudo. Essa música que toca é o dia todo. O dia todo, né? E quando você não tá tocando música, você sente que aqui tem música tocando. Ah, quando a gente não ouve fisicamente, espiritualmente tá tocando. Espiritualmente. Aqui não para. Bom. É dia e noite. Então vamos lá. Nós sabemos que nós somos, nós somos de Frutal. E sabemos que o nosso querido Dirceu, o doutor Dirceu Abdala, tá mandando pra Frutal umas fórmulas e que é gratuitamente lá no Centro Espírita Deus Amor. É a que não vendeu. Nunca vendeu. De graça, né? Todo de graça. Que maravilha. Nunca vendeu. Agora, o que a senhora diria pras pessoas que estão doentes? Pessoas que estão com esse pensamento assim, os 60 anos, eu não tenho mais nada pra fazer, tô pensando em suicídio, tô com depressão. O que a senhora diria pra essas pessoas? Em primeiro lugar, ter muito amor no coração, muito amor nas pessoas, né? Em segundo lugar, a pessoa precisa de ter aquele, aquela vontade de... Sarar. De sarar. Tem também aquela alimentação boa. Alimentação correta. É, correta, né? Fazer o bem, querer só o bem da pessoa. Fazer o bem. Porque tudo que você pensa de maldade, ele não fica com aquela pessoa volta pra você, né? É, e se você deseja só o bem, o bem volta tudo pra você. E Deus toma conta daquela pessoa. É desse tamanho. Eu posso falar uma coisa pra senhora? Eu posso pedir uma coisa? Pode. Pô, já no meu alcance. Eu quero um abraço seu. É. Amém. 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 E vamos rezar pra Deus, da vida e saúde pro Dirceu, que não é só eu que preciso. Nossa, muita gente. Muita gente precisa. Dirceu? Dirceu? É muita gente. E eu tive uma mensagem que o Dirceu vai viver até aos 232 anos. Não, até lá eu já fui. Tô lá. Tô lá. Então é isso, meus queridos amigos. Tô roubando lá. O sorriso. Então, nada está perdido. Basta acreditar, mudar a alimentação, fazer as coisas, tomar remédio. Amor. E o amor, principalmente o amor, não é isso? É fazer sopa. Fazer também. Caridade, caridade. Caridade. Fazer bolo pra levar pra cadeia, né? E pra levar pros presidiários. Pô, as criancinhas também. As criancinhas. Que é a firmeza do Brasil, né? Eu tô sem palavras. Daqui a pouquinho eu vou falar com o doutor Dirceu Abdala. Bom, gente. Eu e o Vita e o Lélio e o meu amigo Leonel que estamos aqui. Nós estamos planejando de fazer uma casinha e não sairmos mais daqui. Porque aqui é uma paz. Olha o vento soprando. Nós vamos mostrar ali a pracinha. É lindo demais. Um beijo no coração e eu volto já, já. Tudo de bom pra cá. Feliz, despedação. Ai, desce, meu filho. Amigos, agora eu estou aqui na Praça Euripides Barçalufo. Que você vai ver daqui a pouquinho as imagens dessa praça no Grupo Espírita da Paz. Meu amigo, nós estamos aqui e eu estou aqui ao lado da Sheila. Queila. Da Queila. Bom, o que eu quero saber de você. Quantos anos você trabalha aqui? 14 anos. 14 anos. Bom, como é que é trabalhar em um lugar como esse, limpinho, cheio de coisas maravilhosas, fotografias de Euripides Barçalufo, a estrada da vida. Nós temos ali fotos da luz de Jesus, tem da Sheila. Como é que é esse trabalho há 14 anos aqui nesse Grupo Espírita da Paz? Aqui trabalhar aqui é uma benção de Deus. Quando a gente entra aqui, a gente já sente o fluido, tudo que tem aqui. E quando a gente entra, já Deus já abençoa a gente, tudo. Aqui não tem palavras de falar, o tanto que é bom trabalhar aqui. Fala pra mim. Como é que é ficar ouvindo essas músicas aí chatas o dia inteiro? Não é chata, não. É bom demais. Esse tipo de música eleva o nosso espírito. Aqui, trabalhar com essa música, que aí a mente da gente não traz aquele tipo de poluição que tem. Lá fora. É. Sempre, só escutando, só essas... Não. Doutor Dirceu Abdala Doutor Dirceu Doutor Dirceu Abdala 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 que vem aqui, colhe a terra e analisa e fala, não falta nada. Por quê? O alto abastece. Nosso Senhor comanda tudo. Onde tem amor, tem Jesus. Bom, nós mostramos a entrevista àquela senhora que trabalha aqui e ela confessou que já estava próxima ao suicídio, com tantas doenças que ela tinha. Era diabetes, hipertenso, tiroides, mal de Alzheimer, paxão, depressão. E hoje, com aquele sorriso lindo, vocês viram a matéria que nós mostramos, nós estamos encerrando o nosso trabalho aqui com o doutor Dirceu. Mas, doutor, muitas pessoas receberam cura. Agora, as plantas existem. Mas naquela primeira entrevista que o Senhor me falou, o Senhor dizia que nas plantas sozinhas elas não fazem nada. repete para que os nossos telespectadores do mundo inteiro possam entender. O que precisa mais? O problema maior é o seguinte, quando você entra numa horta, hoje nós sabemos que na horticultura nós temos mais de 200 plantas comestíveis. E por que que nosso pai não colocou todos os princípios ativos numa planta só? É porque cada planta está numa faixa de evolução. Aí você vai entender porque todas as religiões existem, cada pessoa está na sua condição evolutiva propícia àquela religião. Aqui também, nas plantas, é a mesma coisa. Então, é impossível que uma planta sozinha resolva. Há muito modismo aí na mídia e tudo, que isso cura aquilo, isso cura tudo, não dá certo. Há que ter uma sinergia. Colírio, 12 plantas. Uma planta para câncer, 17 plantas e assim por diante. Como a gente explicar isso? Só o alto, nenhum cientista da Terra é capaz de dizer. Porque abandonaram a ciência da fitoterapia há mais de 300 anos e caíram pela indústria que dá dinheiro e tudo. Você vê, os laboratórios do mundo hoje são potências riquíssimas. E nós, extrema pobreza, vivemos com pouco. Mas eu não troco isso aqui por nada no mundo. O senhor está dizendo, em extrema pobreza, isso aqui é uma das coisas mais ricas que existe. Em amor, sim. Sim. Em amor, é o que basta. Eu gostaria que você, querido telespectadores, sentisse o perfume que nós estamos sentindo aqui. É um perfume diferenciado. É algo que chega a nos encher de emoção, de alegria. É claro que este perfume, queridos amigos, é do nosso querido Chico Xavier. Não tenha dúvida disso. Eu não tive o prazer, a satisfação de estar junto de Chico. Mas hoje eu me sinto junto de Chico. O perfume aqui é algo estarrecedor. É fantástico. É maravilhoso. O senhor não tem um lugarzinho para que eu possa mudar para cá, não? Vale a pena. Vale a pena. É coisa de louco. Você tem uma ideia, atrás dessa parede tem uma creche, com 640 metros de área construída. Ela foi inaugurada em 84. Ela está com 35. Hoje tem 135 crianças. Como é que vocês preparam, perdão, como é que vocês fazem a seleção para que essas crianças venham para cá? De que idade e de que idade? Olha, como o trabalho é muito grande, tem diretora, professoras, tem tudo. A gente não só visita. Mas acontece o seguinte, tudo é programado pelo álbum. Na creche dessas condições, 35 anos sem nenhuma doença, sem nada, é de espantar. Aí você vai ver que o campo magnético, por si, só fala. Fala para mim, como é que surgiu essa ideia maravilhosa? O senhor já disse que as fórmulas, os remédios foram passadas para o senhor através do nosso querido Chico Xavier. Mas a ideia de se construir isso aqui, de fazer a casa espírita, de fazer esse trabalho todo, também veio do alto. Eu acho que o ser humano está na terra diretamente ligado ao alto. Se você tem bons pensamentos, boas atitudes, o alto norteia tudo e vai andando e você vai fazendo. A gente é instrumento deles, né? Não tem, assim, uma condição para falar, na minha mente foi programada isso ou aquilo, não. A gente vai... Foi fazendo de acordo com as orientações. É do alto, né? O alto comanda a gente. Senão você não se comanda, né? E tem outra coisa muito importante que as pessoas precisam ouvir isso aqui agora. Aquele que apega às coisas materiais, a tudo de ordem material, ele desapega de Deus. E à medida que ele apega mais, mais longe ele se distancia de Deus. É preciso que nós entendamos que os bens materiais é empréstimo para que você produza o melhor possível. Separa o que é necessário para você viver. Um dia você vai viver que mesmo aquilo que você separou para viver, ainda sobra muito. Ainda é muito, né, doutor? Ainda é muito. Agora, doutor, me fala agora o trabalho que vocês realizam na parte espiritual. Nós temos trabalhos todas as noites, só domingo que não. Segunda, sábado, temos reuniões de estudo, reuniões de doutrinação, a enfermaria funciona quatro vezes por semana, temos a desobsessão. É um trabalho gigantesco. Não para, não. Não para. Agora, a equipe nesse aspecto material aqui na terra de encarnados, porque a equipe dos desencarnados, isso nós já estamos vendo, é nítido, é claro. Nós estamos vendo o trabalho aqui a cada lugar que existe, a cada lugar que nós estamos, existe um amigo nos esperando de braços abertos. Vocês não têm ideia o que é isso daqui. Agora, e a equipe de encarnados, é grande? É necessário. Nós temos hoje cinquenta e sete médiums, e são três casas espíritas, todas comandadas pelo grupo, né, com a diretoria, e vamos trabalhando, né? Não pode parar? Não pode. Agora, doutor, o que o senhor me diz, porque Chico dizia que a casa, quando cresce, o amor desaparece. Em que sentido, Chico, dizia isso, a casa como cresce? Porque isso aqui é uma instituição muito grande, não só para nós, vamos dizer, aqui encarnados, mas para o espiritualidade é muito maior. Como é que o senhor me explica isso? Fala pouco e trabalha muito. E desse é o exemplo de amor. Se alguém vem fofocar qualquer outra coisa, você pede para virar a página, ou então acha qualidade na pessoa. Aí tudo vai acabando, vai serenando. As pessoas que não estão compatíveis para trabalhar aqui, elas, por si, só saem. Elas nem ficam, né? Não, não fica, não. Num campo magnético desse aqui, a pessoa tem que ser igual àquela moça que você entrevistou. Sim, sim. Aqui nós não temos mais problema nenhum. Já sofremos muito com orgulho, vaidade e tudo, mas o exemplo cativa. É o desapego total, amor, paciência, renúncia, não deixa fofoca. Inclusive, quando nós quisermos que as pessoas se melhorem, nós temos que nos melhorar primeiro. Sem dúvida nenhuma, amor. Quando o Chico me falou que educa com 80% de exemplo e 20% de diálogo, sem cobrar nada de ninguém. E aí que vem o segredo. O segredo está não cobrar nada de ninguém. Sorria para ele, ele muda tudo, abraça ele. Fala uma palavra elogiosa no ouvido dele. Eu te amo. Você, Jesus, precisa tanto de você. Somos todos imperfeitos com a necessidade do amor um pelos outros, né? Sem ele, sem essa mola, mestra maravilhosa que é o amor, não é como andar na terra, né? Doutor, para nós encerrarmos aqui esse bate-papo maravilhoso, eu gostaria que o senhor deixasse aí a mensagem para os nossos brasileiros, para os nossos americanos, enfim, para a terra. A mensagem de amor que Chico Xavier pregou para nós. Só isso que eu preciso agora. Meu irmão, como é que uma simples bactéria eu possa dar um recado para as pessoas? Eu falo assim, se você quer ser feliz, siga o exemplo de Nosso Senhor. Amor, renúncia, desapego. Ele andando para Cafarnaum com os apóstolos, viu o lobo na sua toca, falou, até o lobo tem a sua morada. E o filho do homem não tem uma pedra para descansar. Então, qualquer pessoa na terra que tiver uma pedra é mais rico do que o ser mais perfeito que teve na terra. O exemplo dele é tudo. E ele enviou um mensageiro maravilhoso, mais perfeito de ser nascido de mulher, nosso querido Chico Xavier, que durante 92 anos exemplificou, testemunhou, amou e mostrou fidelidade total a nós. É isso que nós temos que fazer na terra. E Chico continua nos amando, né? Mais do que tudo, porque agora ele está livre do corpo físico, né? Ele é muito custoso. É mesmo? Eu gostei dessa... Ele é muito custoso. Para os mineiros, custosos é alguém muito assim, elevado, especial, alguém que tem Ns, faculdades, né? Para o mineiro. Lá no estado de São Paulo, o custoso já é um outro sentido que também não vem ao caso. Mas eu sou mineiro do pé rachado. É mesmo? E está em Goiás. Estou em Goiás. É maravilha. Doutor, me conta. O senhor já me falou de como recebeu as fórmulas. O senhor já disse para nós. Está no ar, inclusive. Mas eu quero que o senhor conte para a gente agora um fato pitoresco que o mundo pode saber que o senhor teve, que presenciou junto com o médium do amor, Chico Xavier. Olha, foram 20 anos juntos, né? Cada 15 dias eu almoçava com ele e passava o dia lá com ele. A gente via que perto do Chico Xavier, a única coisa que você tinha que falar era calar a boca, não falar nada, ouvir tudo, mesmo porque lia sua mente, o seu passado, o seu presente com projeção para o futuro. Então, falar de Chico, é a mesma coisa que falar de Jesus. Na minha concepção, a gente é um presente de Deus e de Jesus que liberou a reencarnação desse irmãozão mais uma vez para nós. É, e o senhor disse uma coisa certa, é melhor se calar e ouvir do que os ensinamentos dele. E eu costumo dizer que depois do Cristo, de nosso senhor Jesus Cristo, é o Chico. Mas esse próprio Cristo falou, é mais perfeito ser nasce de mulher, você tem que ficar com ele. Tem que ficar com o Chico. É, isso mesmo. Disseu, que me permita chamá-lo assim, que Jesus te abençoe e que Deus te dê muita saúde. Eu quero ter a oportunidade de vir aqui mais 20 vezes. Eu quero vir aqui com a bengalinha, com 90 e poucos anos, e dizer, não o senhor, quem falou? Eu sei. Se o senhor for, o senhor vai ter que estar aqui presente. Se eles permitirem, eu estar aqui. Jesus te abençoe. É isso, é isso. Obrigado, hein? Obrigado ao senhor que nos recebeu aqui com o maior carinho e ainda com mais presteza, com mais amor. Vocês não têm ideia do amor deste coração, não. Vocês não têm ideia. Incalculável. E aí, é sim, é sim. Ele está falando que não é, porque ele é humilde e a humildade faz parte do espírito elevado. Isso é muito bom. E eu fico mais feliz ainda porque eu fui o primeiro jornalista a pisar neste solo sagrado. A pisar nisso aqui. É ou não é? É verdade, sim. Recebeu ordens que eu podia vir aqui. Estamos aqui para falar com muito amor, com muito carinho, deste trabalho incansável. Mas um trabalho de muito amor. Deus te pague. Muita paz para todo mundo. Fica com Deus. Gente, eu estou aqui. Eu não tenho mais palavras para dizer absolutamente nada. Ao lado desses irmãos, aqui na Praça Chico Xavier, aqui na Praça Eurípides Barçanufo. Aqui tem uma pleide, Avenida dos Apóstolos, onde nós estamos aqui. Uma pleide de espíritos maravilhosos nos dando assistência, nos banhando com o perfume maravilhoso das mãos do nosso querido Chico Xavier. Deus te pague, Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa, que nós viemos com especialidades aqui na cidade de Goiatuba, para falar de amor. Beijo no coração. Lembra, o dia que eu não sorri para você, sorria para mim, porque nesse dia com certeza vou estar precisando de mais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos.